Música Olha aí Sorria, sorria que você é pro Youtube Não passa nada Olha aí Música Música Também a Prefeitura do Panamí A gente tem que ficar aqui A gente tem que ficar aqui A gente tem que ficar aqui Abriu a porta do senhor Gabinete Com todo o ator O que é necessário O que é necessário que a gente mereceu Então agradeço demais A Prefeitura do Panamí Eu tenho que jogar por ela nos anos de início E aqui hoje a gente também A fecha do boi Também com a porta E a gente também Eu quero agradecer também A eles que Assim que eu ativei Bora lá, vamos entrar aqui Vamos ver aqui Entrada Não sei de o que Mas é Vamos lá Vamos andar aqui Aí ó Vamos andar aqui Artezanado Temos artezanado aqui Temos artezanado aqui Temos artezanado aqui Vamos andar aqui Vamos andar Amigo Vamos voltar Vida much Temos de tudo o povo Aqui no nosso parque de exposição Aqui da festa do boi Aqui na festa do boi nós temos de tudo em pouco Como vocês podem ver aí Aqui é uma praça de alimentação Valeu Aqui é onde você faz sua refeição Faz a sua degustação E sendo aprovado você leva Aqui é uma área muito grande É uma área grande, então nós temos que fazer o máximo Vamos agora olhar os peixes Tem peixe aqui na área Olha aí, nossa, ele gosta de aquário Pra vocês não podem ver aquário Tem uns peixinhos aqui, uns aquários aqui Vamos circular aqui Aqui são as cartas Será que o papo está muito bonito Agora é esse daqui, esses pedidos aqui Muito bonito aqui Para você estar vendo até a televisão Mas não é uma televisão Não é uma tela não E aqui estão os betas Aqui tem o beta aqui São vários tipos de beta aqui Todas as cores As cores que você quiser Você vê aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aqui são os dos betas Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu não estou vendo o nome Vamos entrar Olha aí Isso aqui é pra estar o clima se o clima tá muito bem daí aqui a gente vai comprar isso porque o clima já deu aqui nós temos as delas temos aqui um pouco de queijo de mel doce de leite creme de leite aqui tem de tudo um pouco castanha a nossa castanha daqui do Rio Grande do Norte e se você não esquece se inscreva no canal deixe seu like deixe seu like maroto temos aqui a nossa amiguinha aqui beleza é engraçado amém né e aí nós temos nossos amiguinhos aí ó vamos sempre a vida uma olhadinha aqui bebidas não no e aí E aí, nós temos uma atribuída aqui, ó, do nosso Rio Grande do Norte, nossas amiguinhas sorridentes, e aí, nós temos uma atribuída aqui, nós temos uma atribuída aqui, nós temos uma atribuída aqui, e aí, nós temos uma atribuída aqui, ó, Oh! É isso aí! Vamos lá! Vamos partindo aí pra mais coisa! Vamos trocar o canto agora! Vamos lá! Vamos lá! Onde foi muito promissor! Desde ano passado um sucesso! Olha aí! Vamos agora pro artigo! Fecha do fio! Fecha do fio! Fecha do fio! Olha a casa de Taipa aí, ó A casa de Taipa, aqui no Rio Grande do Norte da Faixa do Boi Sinto Agro, acionei com você aí, ó Vamos lá, vamos entrar aqui pra gente ver aqui, ó Infelizmente A janela fazendo uma foto Olha aí 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 Olha aí